É muito interessante conhecer esse espaço, um espaço de cultura e história, onde mostra a história da comunicação, né, audiovisual, né, que nós temos TVs, rádios, câmeras antigas, LPs, então assim, nós somos da década de 50, 60, vivemos tudo isso, e isso foi o grande momento, nós privilegiados da década de 50, que vivemos os anos 60, né, com Beatles, com Rolling Stones, né, com Roberto Carlos e toda a jovem guarda, então isso aqui mostra a história da música, da cultura, de um país e do mundo, porque os anos 60 explodiram com toda a cultura que o mundo inspirou, Europa, Estados Unidos e o Brasil também, é um espaço muito interessante, foi muito curioso, agradável rever aqui o que foi guardado, um pequeno museu da história de uma época. Eu tive o prazer de introduzir esse evento aqui da Fazendinha em 97, quando eu estava na chefia da Divisão de Cultura da Secretaria Municipal de Educação do município, no governo do Elmiro Nascimento. Eu e o Adão Marinhas montamos pela primeira vez a Fazendinha, e aí sucessivamente ela veio acontecendo todos os anos. Durante a Fazendinha, o evento da Fazendinha, era realizado aquele programa, era um programa sertanejo, que era a grande atração da Fazendinha, e aí a coisa pegou, de lá pra cá nunca deixou de acontecer o projeto Fazendinha dentro da da Fazendinha. E dançava desde os 15 anos, hoje estou com a idade bem avançada e danço a mesma coisa, eu danço 5 horas sem parar cara, não paro não, tem ninguém que compara comigo não. Você está com quantos anos? Hoje eu tenho 68. Ah, eu acho que a gente está tendo uma atuação muito boa, nosso plantão está bem tranquilo, estamos trazendo pra vocês a melhor equipe de segurança, tanto como acordo com a Unipam quanto com a Prefeitura, né? Um plantão tranquilo, poucos atendimentos, atendimentos tranquilos, a gente está trabalhando muito com a Polícia Militar e a segurança pra garantir o melhor atendimento pra todos. Tem a prancha, temos colar cervical, temos oxímetro, temos gazinha, temos soro fisiológico, temos talas, temos ataduras, temos o kit completo pra gente estar prestando atendimento de qualidade. E como que surgiu o convite pra você se apresentar na Fena Praça? A gente fez, isso é boca a boca, né? A gente toca num lugar, a pessoa chama... A melhor propaganda que tem. É a melhor, a pessoa chama e às vezes você toca num lugar, toca num casamento, toca, nossa, aí fulano... E aí a gente tocou num... eu não lembro o que, acho que foi uma festa da Unipam, lá no Centro de Convenções. Isso, não, foi bom. Teve muito conhecido, é lógico, tem a divulgação também, a gente divulga pra galera vir, assim, mas muita gente aqui já me conhece, que eu faço, fazia direto nas casas de show, hoje em dia não tá tendo mais as casas de show, mas eu sempre fiz, então sempre tive na noitada, né? Então, tipo assim, a divulgação, aí a galera já me conhece, já vem tudo em massa, já.